Fala rapaziada, se você tá vendo esse vídeo Fala rapaziada, já já não é conversa, só tô divulgando a live aqui rapidinho E já já não é que começa, deixa eu só divulgar a live aqui, deixa eu achar o grupo E falta agora só divulgar o Discord, nós já começamos Enquanto isso, puxa uma cadeira, senta no chão, já dá o seu like, maroto Deixa eu postar aqui no grupo do The Hunter Cadê aqui? Stream Aqui, pra postar no meu grupo aqui também, deixa eu vir aqui, bater papo Feito Bora lá rapaziada, salve pra todo mundo que tá chegando aí Eu vou caçar um pouco mais de Great One aqui em Quatro Colinas Até fazerem um reset, né? Vamos dar mais uma caçada, vai que o bicho resolve aparecer, não podemos moscar, né? Deixa eu achar aqui, vamos colocar seis e... Seis e meia, seis e pouquinho Tá bom Salve jefinho, salve Henrique Oliveira, bom Ei, eu fiz, mano, fazia tempo que não fazia um churrasco, eu fiz um churrasco dessa vez Salve Howard Diego, salve Euder, salve Haroldo Americano, salve Evil Zeus, salve Larson, salve Pedro Junior E quem eu não dei salve, esteja salvado, porque enquanto eu tava divulgando eu não vi o chat, rapaziada Esteja salvado, eu vou começar caçando nesse lago aqui, cadê? Esse lago aqui já me rendeu alguns lendários E faz tempo que eu não dei nele Azares é muito boa, mano, pra matar Ibix, animais que andam em bando, velho O fino, salve Gui, tá salvado Salve Luiz de Carlo, deixa eu passar o meu redutor, dar um salve pro meu redutor também aqui, ó Quem tiver chegando agora, poder dar aquele likeão, ó, 59 assistindo, 36 likes Dá pra aumentar isso aí, hein Não precisa de vídeo pra comprar o casarão, mano É só você ir no mesmo lugar e comprar o jogo, com uma DLC Chega na lojinha da plataforma que você joga e pesquisa lá que vai aparecer o casarão Salve Bolota, salve Elite, um salve pro Rafael, tá salvado o Rafael Salve Eduardo Rocha Salve, deixa eu ver aqui o Anderson, deixa eu ver Se meu jogo não está fazendo print, o que poderia ser? Vai nas opções do jogo, nas configurações, jefinho Vê se não foi trocada a tecla Às vezes só o comando foi trocado, ele faz, mas você tem que achar qual tecla que tá configurada Provavelmente é isso, mano Rodrigo dos Santos, é por isso que eu sempre falo pra fazerem o backup, mano Tem até vídeo ensinando aí pra não perder o save do jogo Porque depois que perde o save do jogo pra recuperar a demora Eu já perdi o save uma vez, então eu faço o backup toda semana Assim que eu pego um bicho diferente eu faço o backup Ou mais ou menos assim, véi Porque se você perder tudo desanima demais Eu perdi mais de um milhão de dinheiro E perdi muito, muito diamante na época Muito que eu diga assim, na época eu devia ter uns 40, 50 diamante e eu perdi tudo Não sei se é considerado muito, mas se for, foi isso aí que eu perdi Dá uma olhada lá, jefinho Provavelmente vai ser isso aí, mano Deixa eu começar aqui, ó O viado vermelho simplesmente ignorou Mas também ele tá 200 e pouco ali, né, mano Opa, esse aqui não tá não Tem logo do lado de lá Thiago Cardoso Bragança, muito obrigado pelo donate, mano Tamo junto, valeuzão pela força Cê tá doido Tamo junto, Thiago Obrigadão pelo donate, mano Vou até tentar desmaiar um viadôncio aqui Em sua homenagem, ó Vamos tentar esse aqui, ó Um tiro no pescoço Se eu errar, cê não considera homenagem Se eu acertar, cê considera Considere uma homenagem a você Acabou de derrubar o bicho aqui Quando a galera donatar 10 conto Eu vou fazer esse esquema Tentar dar um tiro no pescoço pra homenagear a pessoa Vai ser uma tentativa Acertar, acertou, né Nesse caso, deu bom Salve, Elder Obrigado pelo donate Não, o Tetras vai chegar no mapa novo Não tem nada de abraçar por trás aqui, não Pô, tá amarrado Em nome de Jesus Ó, Thiago Enviei o donate Esqueci a mensagem Aí Tá numa lucidez fina Aqui é assim Donatovi, então, pode escolher uma Uma arma pra eu usar Desde que ela mate a classe dos animais que eu tô caçando Donato 10 conto Eu vou tentar te agradecer com um tiro no pescoço Provavelmente vou errar tudo também Mas aí, beleza Salve, Minato Tá salvado Poderia tentar matar aquele lobo Porque o lobo passando aqui Ele vai espantar os outros viados vermelhos, né Mas eu perdi ele de vista Aí não tem como também Vamos só recolher o bicho ali Tem uma galerosa Olha lá, ó A esteira, ó Já tá magra Bixe, Nossa Senhora Teleportou Já tá magra Fazendo esteira Vai sumir Uma praga dessa Eu vi lá, Almir Vi no Facebook Acho que foi que eu vi Ali você atirou e rezou Fala aí É, tem que ser um agradecimento violento Pô Almir atirou e fechou os olhos Falou, Deus Guia essa bala no desgrama do Do jacaré Dez meses aí Nuno Nascimento Muito obrigado Diretamente lá de Portugal Deixa eu achar aqui O chamariz pra te agradecer Nuno Você tá doido, Nuno Tamo junto Nuno, muito obrigado Por sempre tá apoiando a gente, mano Obrigadão mesmo de coração E valeu também Pra toda rapaziada de Portugal Aí tamo junto Ah, sabe Você tava mandando cartinha Pra avalanche Pros cara colocar um peru De Great One Pra você caçar o peru Grandioso, rapaz Aí, Thiago Ó, o agradecimento Pegou no pescoceira do bicho Ó Nessa partezinha da dobra Aqui, ó Vamos dar um visual aqui Provável que não tenha mais nenhum Pra lá Pra cá também não vai ter Porque eu vim daqui, né Provavelmente o que tinha Já matou Que era esse aqui Ah, tem mais Essa feminha Que tá andando aqui Igual tonta Outra feminha Os macho peludo mesmo Não tem não, ó Ó lá Tá só o dorso Mais dez Usa a rina em algum bicho aí Pra entrar no grupo Do WhatsApp tem que ser Sim, mano Sim, mano O que eu cuido lá é membro Porque se eu abrir pra geral Tipo, entra muita gente no grupo E aí não tem como cuidar Tá ligado? Lá daí eu deixo exclusivo pra membro Mas tem o grupo Geral lá do Balrog também Que eu participo Que é o True Hunters, mano Aí você pega lá pelo Facebook Beleza? Eu vou fazer uma live de rino, mano Relaxa que vai rolar uma live com a rino Que vai ser o fino do fino Vou errar tudo, né? Mas eu vou fazer E tá saindo um vídeo também Que eu usei a rino Vai sair em breve Mas se der tempo Eu uso ela ainda hoje Mas faz e senta no Facebook True Hunters Brasil Aí lá tem os links no começo Lá, mano Dá uma olhadinha lá Que vai dar bom Você vai ter os grupos Deixa eu ver aqui O Leonardo Sun Boa noite, seu cavalo Sete meses aí É humilde Mas no total são onze Tamo junto, Leonardo Muito obrigado, mano Onze meses, na verdade É ajudando nós aí, ó E, Thiago Eu vou tentar acertar um pescoço aqui de novo Pra agradecer os dez contos Só deixa eu achar um bicho É porque não dá pra acertar o pescoço Se eu não achar o bicho, né? E foi lúcido Vou colar aqui, ó O que vai ter, hein? Salve, Thiago Paliotes Tá salvado? Salve, Júlio Cesar Moreira Salve, João Paulo Azeveiro Salve, Ronaldo Silva Também, que tá chegando por aí Carlos Eduardo, já? Eu acho que sai amanhã O do Urso Lendário, mano Sai amanhã Aquele Urso Lendário Que eu achei na live Vou terminar de editar ele hoje Depois da live Vamos ver se dá bom Alan Dixon Salve, mano Vamos Eita, Pipoco Olha ali, rapaziada Mas não... Essa galhada aqui Não tá com... É, se bem que ela é a galhada Que costuma dar lendário Mas tá meio pequena Mas eu vou tentar Esse não vai ser no pescoço, não No próximo não é conversa Você tá doido Você tá doido Deixa eu ver Tem mais um machinho ali Um média Eita, rapaz De uma certa nada Galhada 239, ô Zé Mas eu achei Ela, não achei ela grande não Zé Eu posso estar louco Mas não achei a galhada grande não Mas sim O último que eu peguei aqui Também não achei a galhada grande Deu, né Mas ele deu no número certinho 99% de chance Se eu tiver 1% de chance De fracasso Eu terei 100% de empenho É assim que é 99% Dima Mas aquele 1% A arma que eu mais tenho usada 308, cara Eu já devo estar com 5 mil tiros com ela Vou chegar na maciota aqui Esse aqui é respawn, cara Respawnzão Porque eu passo aqui direto Eu não tinha visto ele, não Aquele grupinho Estava aqui Mas ele Eu não tinha visto Esse é respawnzinho 166, ó Vou dar um tiro seguro Nesse aqui Depois eu tento O pescoço de 1 Vai debochando, rapaziada Já manda aquele 1 Para Dima 2 para Ouro Vamos ver quem está tentando Gorar a live aí Para não já banir Porque se der Ouro E você mandou 2 Vai ser banido E ainda vou fazer Macumba Para o seu tobo explodir A galhada dele É aquela bonita, né? Pelo menos se der Troll Não é um Troll Que você fica Porque tem uns que eu prefiro Pegar Troll Com a galhada bonita Que pegadinha Com aquela galhada tosca Que tem Esse aqui é o segundo animal Da live 3 prata Boa, porcaria É assim Sempre humilde Deixa eu ver se tem um Para cá Para eu dar no pescoço dele Mas não vai ter não Não, eu estou achando Que é 2 Galera Mas é porque Não tem como eu me banir Estou achando Que é 2 Salve Railson Falou Madal Apareceu Um possível Dima Aqui Mas vamos ver Eu já falei Que é 2 Salve Michael Serafim Vamos lá Deixa eu só ver Antes Tem uma galerinha ali É que ele morreu Com a cabeça Para baixo Aqui Daí não tem como Fazer aquela medição Que eu faço Do chifre Se o chifre Passa na cabeça Do boneco Aqui geralmente É Dima Cê tá doido Cê tá 264 Véi Nunca critiquei Essa galhada Aqui ó Cê tá Vai debochando Vai debochando Galhadinha bonita Fazia tempo Que eu não pegava Um de galhada bonita Já começamos Com a live Então vou agradecer Vou indicar Vou Agradecer o donate Do Thiago Com esse aqui Então Fica esse lendário Para você aí Dedicado ao Thiago Valeu Michael Serafim E ó Seis meses Ajudando Nós E aproveitando Que ele acabou De dar um membro E fez o barulho De a dancinha Do diamante Cê tá doido Vai debochando Vai debochando Vai deão Legionado É legionado Ó Começando Segundo animal Da live Eu atirei alto Em galera Por pouco Que eu não faço Cagada Mas Ainda assim Foi um tiro seguro Vai Mais ou menos Eu ia tentar Eu ia tentar Acertar o coração Ai o coração Não ia dar Bão É nóis Thiago Tamo junto Eu ia tentar Acertar um pescoço De um bicho Ali Eu falei Ah Vamos Oferecer Esse Dima Para ele Aqui Tem como Deletar um animal Táxidermizado Tem Lá no Gerenciador De troféu Deixa eu tentar Chamar esses aqui A rapaziada Já virou Ali Aí Mas De qualquer forma Eu iria acertar Também Tiago O pescoço Para agradecer Os 10 contos Então Esteja agradecido E assim Só espero Que um dia Que eu estiver Caçando um bicho Que não tem Pescoço direito A galera Não dá nada 10 contos Daí como Eu vou agradecer Vem caçando Uma codorna Que jeito Que acerta O pescoço Da codorna Pedro Almeida Tentando pegar Um búfalo Dima Cara O búfalo Ele não demora Tanto para aparecer Não Vai matando Vai matando Rodando Que vai dar certo Vai Vai Chamar um bicho Ali atrás Ali Não sei O que que é Rapaz Agora animei Agora é mais Uns 8 meses Sem pegar Um Dima De viado Vermelho Aqui Ó Tem que respeitar Tem que respeitar A 308 Está afiada 308 É a arma que eu mais Tenho jogado Tenho gostado Muito Dela Tinha mais um Macho ali Não tinha? Ah Você também Mas o macho Geralmente Ele demora mais Para voltar A feminha Que volta logo Porque é tonta Salve Elan Júnior A 22 Novo pack É verdade Tem uma 22 Novo pack Eu não gosto Dela não Na verdade Assim Nota 5.8 Olha Chegou uma Galerosa Ali Sair de lá Chegou uma Galera Deixa eu ver Deixa eu ver Quantos metros Nós estamos 316 Eu vou tentar No pescoço Será? Hum Acho que não acerto O pescoço Não Garantimos 1 Será que Se ele parar Eu tento Consertar O tiro Aqui lá Não vai Consertar Não Tem que ter O pescoço A 300 metros Mas é difícil Salve Caçador BR Está salvado Estamos juntos Jefinho Qual Fala lá No chat Qual plataforma Que você joga Que a galera Te ajuda A achar Essa tecla Do print No PC É F12 A tecla Que vem De fábrica Na Steam Mas Por padrão É o F12 Mas tem como Mudar Aí se você joga Nos consoles Aí eu não sei Como que é Porque eu não tenho Console Peguei Alangelo Acabei de pegar Um veado vermelho Estava ali Acho que o grupo Dele não voltou Esse grupo Aqui Tinha um lendário Eu achei Que não ia dar Mas deu Com um troféu alto Ainda 265 Se não me engano Vamos ver Aqui Ah mas se eu abrir Aqui vocês vão Saber o que eu peguei Num vídeo Então deixa Assim Para não ter Spoiler Gravei vídeo Então vai estar Na lista O que eu matei Para animais De classe 9 Estão usando Qual arma Depende Para animais For classe 9 Às vezes Eu uso Arco Besta 300 338 7mm O que tiver Na reta Salve Adilson Batista Está salvado Aqui eu não consigo Até aqui Tem um macho Aqui Mas eu não estou conseguindo Pegar ele No Pinóculo Não consigo Pegar ele De jeito nenhum Esse aqui Foi fêmea Valeu Rafael Tamo junto Mano Deu certo? Boa Já é fim Boa Aqui eu nem estou contando Mais Caçador Porque vai ter Reset Então já Larguei mão Da contagem Já Eu passei 2000 E nada Salve Rafael Silva Está salvado Mano DG Não uso Mochila Mochila Ela espanta os bichos Muito fácil Faz muito barulho Que você vai batendo nos galhos Ele dá muita visibilidade Também para o seu boneco Rapaziada 148 assistindo 127 likes Bora subir esses likes Galera Vamos chegar aí nos 150 likes Bora Se ainda não deu o like Dá aquela ajuda Para nós Já saiu o lendário Diamante na live Tamo merecendo o like Salve Ivan Vai tentando Já pensou se aparece No último dia Caçador BR Mata e já fica feliz Reset vem junto Com a próxima atualização Que a gente não sabe Quando que é Mas a lanterna É normal Na vida real O bicho não foge De lanterna Também Pode ver vídeo De caça noturna A galera usa Lanterna normal A visão do bicho Não faz ele ver Mas tem a vídeo Da galera caçando Javali Jacaré Lanternona ligada E já era Deixa eu ver O meu redutor Tá bom Tá bom Ainda Chegamos Ao 149 Rapaziada 149 likes Então vamos passar Disse aí Vamos inteirar O 150 Aí nós já sonhamos Com 200 Já tem um nível 6 Ali Aqui tem uma galera Vamos chegar ali Qualquer coisa Tenta despingular O pescoço Esse nível 6 Tem que pegar uma altura Pra eu conseguir Ver o lado De lá Dos bichos Do lago Aliás Esse aí Tem um média Só esse média E ali Tem um som nível 6 Esse aqui Tiago Garcia Mandou 3 E a mensagem Salve caçador Se vier peru No novo mapa Será que galera Vai gostar? Vai pô Carlos Scúcio e Sábio Vão disputar No tapa Porque ali Não tem como Os caras São muito fã Da caçada de peru Os malucos Vai que vai São caçador De peru De mão cheia Olha um mítico Ali galera Valeu pelo Pix Aí mano Tamo junto Salve Rafael Cruzato Salve Júlio Cedar de Souza Lima Tá salvado O senhor também E agora Esse é 112 Esse aqui É 131 Vamos tentar Aqui Acho que eu acertei Dois tiros nele Mas ele não morre não Mas aquele lá caiu Tava regulado A 150 Ele tava a 100 Já tinha que mudar Pra 75 Não era tempo Então atirei em mim Tentei acertar o outro Pedro Aqui agora Tá Deixa eu ver aqui 8 horas da manhã Aí ó Mas eu coloco Pra caçar ele 6 e meia E vou até umas 10 10 e meia Por aí Não Meu jogo Não tá no ultra Não mano Eu uso algumas Coisas altas Umas médias Umas eu desligo Mais um Com o pescocinho Partido Cê tá doido Salve Paulo Werneck Tá salvado Muito tiro aqui Acho que fugiu Tudo os bichos Que tinha Mas vou tentar Vou dar uma olhada Pra cá Quem tá chegando Agora Rapaziada Já rolou Diamante Na live Viado Vermelho De 265 De troféu Fino Do fino Do birulino Começou a chover Não sei se aquele Lá caiu Caiu Vamos lá Buscar ele Então Depois Vai pra outro Lago E tinha um Mítico ali Que eu quero Pegar ele Depois Tem um Mítico ali Vamos Rebentar Ele Se ele Apontar Aqui de volta Eu já tento Mas ele Simplesmente Pegou o rumo Salve Striker Deixa eu ver Quem mais Tá por ali Quero ver Tu matar Um castor Mano Se tiver Castor É que não Vai vir Castor Né Mas eu Mataria ele Na paulada Ele Aprender Derrubar A barraca Dos outros Miserento Foi bem No comecinho Rafael Foi o Segundo animal Da live Não sei Um minuto Não Mas devia Estar Num 5 Minutinho De live Eu dei TP No lago Ele já Estava Lá Moscando Já Muito Bonito Aquela Galhada Mais Não É Que Aquela Galhada Feia Que Hoje Estou fazendo Live De camiseta Já esquentou Um pouco Onde Vocês Moram Rapazes Já deu O frio Já deu Uma trégua Já Ou Tá Muito Frio E Hoje Tá De boa Trampando Hoje Ligamos Até o Ar Condicionado Depois De uns 10 Dias Mandei o dog Rastrear Aqui Ali tem Ibex De ronda Mandando Chamada De acasalamento Rondinha Da hora Matar Guarapuava Mas Guarapuava É frio Mesmo Mano Sorry Eu colei Guarapuava Uma vez Num Campeonato De jiu-jitsu Deus me livre Tava muito Frio Muito Frio É Dóguinho Você correu Pra cá E voltou Salve Damião Tá Salvado Salve Davi Deixa eu Achar O Bicho Aqui Meu cachorro Sumiu Ah Vamos Caçar Corsa Acho Que seria O último Animal Que eu Escolheria Caçar Nesse Jogo Tá Chegando Uma Galera E Agora Se você Tá Chegando E Não Deu Like Quiser Dar O Laicão Ajuda Demais Vamos Rumo Aos 200 Like Achei Que Esse Aqui I Derrubar Ele Mas Passou Longe Depois Vê O Segundo Nem Senhora Só Tiro Zuado Vamos Ver Pra Láguinha Aqui Eu Vou Pro Lago De Cima Vou Dar Andado No Lago De Cima Depois Desce Vai Para Rio Não Tem Como Saber Se O Jogo Novo Vai Ser Melhor Que No Perto Acho Que Concorrência Faz Bem Vai ser melhor que esse aqui Tem que jogar pra saber, né, mano Mas é muito difícil acreditar que vai ser melhor Pode chegar ali perto Salve, Jefferson Muito obrigado pelo like, mano Aí é humilde, já chega dando like Bravo Pior que não levaram ainda, Carlos Então ainda não acharam, mas tá ali Mas vou tentar acertar só o figuro Pera aí Deixa eu achar um aqui Que é um 150 150 eu tento 200 também dá pra tentar Pera aí Filha de lado aí, minha joia É que eu deveria estar com a munição de... Ponta macia Mas tudo bem Vira de lado aí, filho Quero acertar o seu figuro Ah, vai Pronto Vou ter que atirar no coração Porque ele não tá afim de virar não Dá um grito que não vem som Aí, agora virou e virou de uma vez No próximo eu tento Agora eu vou pro coração Errei os dois Nem fígado, nem coração Mas no próximo eu tento Essa arma vem no pack Sim, é do pack de arma moderno, mano Essa é a melhor arma do pack, inclusive Oh, chegou um nível 7 grande ali As outras são totalmente dispensáveis Conserta o tiro Eu voltei lá pra ver Ele morreu enquanto a gente jogava Aquele... O diamante lá Mas não dá nada não, pô Eu consertei o tiro Se eu dei um tiro cagado Eu dei um... Um tiro que não acertou o bicho Ou seja, eu não caguei no animal Mas eu tentei consertar A intenção foi boa Faltou só o feeling A mira A habilidade De resto Salve Santana Salve Márcio Camargo O Zé te atrapalhou Então a culpa é do Zé Olha lá, Carlos Isso é pra você, Carlos É pra você, Carlos Vou buscar que o tiro... Carimba Carimba que o tiro foi legal Vamos, doguinho Como que o Zé te atrapalhou? Fala aí, pô Depois eu vou conferir no vídeo lá Pra ver se atrapalhou mesmo Classe 4, classe 8 Essa aqui Fazer ela que tá perguntando aí Tá no título da live Caçando o Great One em 4 colinas Usando a 308 Então se você ler o título da live Você já sabe o mapa que eu tô A arma que eu tô E o que que eu tô caçando Já deixa aí pra facilitar Vamos lá buscar o outro, doguinho Como funciona a rotação de respawn? Como funciona é o seguinte Você mata um bicho E o jogo coloca outro Quando o Great vai vir Ninguém sabe Porque é difícil demais Ele tem uma possibilidade Bem baixíssima de ver Mas acaba que você pega Bastante diamante Nessas caçadas aí Eu devo tá Eu parei de contar, né Acho que esse é o sexto Que eu peguei hoje Esse mítico aqui tá bem grande Vamos esperar ali, doguinho Espera aí Porque matar um mítico Não faz mal também, não Pronto, mítico Também tá no chão Já coloca o Dog pra ir atrás Santana, dá exclamação Zerando aí no chat Que vai aparecer um vídeo Te explicando tintim por tintim, mano Como que funciona a habilidade Eu tenho dois Great Um de vermelho E um de calda branca Em breve Vamos tentar caçar o de O de alça Que provavelmente vai ser o alça E aí, Carlos? Não disse pra você Que não tinha dado? Mas tem que acertar Nessa direção aqui mesmo Mas com ponta macia Acertar aqui com ponta macia Ele não acerta esses outros não Agora que eu vi com o Edrok Tá aí, salve Edrok Primeiro diamante caçando ganso Boa, mano Nossa, velho Ganso, na moral Deve fazer uns Já deve ter matado uns 2 mil gansos Sem vir diamante pra mim Pra ver um monte de vídeo Fiz live Fiz live pegando 100 mil em gold Matando ganso e nada Ainda não tem que ter matado A tristeza O ganso, se eu não me engano Não importa se você mata muito ou não Porque parece que o ganso A população dele é gerada Quando você entra no mapa Então Eita, bati a mão no mouse aqui Não adianta muito ficar matando bastante Igual o Great, né? O Great ainda funciona o respawn Para os gansos Cada vez vai Gerando uma nova Uma nova população O primeiro E esse aqui o segundo Olhando ali É nóis e é Drok Não vai, Macau Não vai, porque não vai ter mais Então Não tem como participar Se não tiver o campeonato Ô louco Olha o bicho ali Corta aqui, senhor Mas também Só a miséria, né? Também Tomando uma tubaína aqui Pra voz não sumir Deixa eu correr pra pegar Esse aqui Eu tenho a impressão de ser mais escuro Mas não é não Na hora que eu vi só a pata dele Parecia que era mais escuro Salve Matias Salve Estevam Pegando nele aqui Um chifre Tudo zoado Eu já roxamo o fino ali Esse laguinho aqui Eu já fui Vou tentar nesse aqui Antes de começar a descer Aí tem esse lago Tem esse Tem esse aqui Bastante lago Pra visitar ainda Tem um laguinho Que é aquele bão Você viu lá, Rafael? Cagada, mano Eu tinha matado bastante bicho Nesse laguinho aí Ajeitar as costas Eu cheguei hoje Tinha um respawn esperando Falando Vem Aqui os viados vermelhos Estão aparecendo Mais pra esse lado Agora Só porque eu falhei Apareceu um lá Pro outro lado Peraí Vamos na calma Costumam aparecer Alguns aqui também Não apareceu nada Deixa eu retocar O meu redutor Chegou um lobo lendário Deu o ouro normal Mano Às vezes o lendário Não garante muita coisa Não Eu acho que daqui Esse bicho vai me ouvir Se eu ouvir ele Ele tem que me ouvir, né? Vamos dar aquela chamada Marota E vamos pra cima Vou tentar ver De onde ele vai vir Alguém Deita aí Pra você não fazer barulho Olha o eco Do seu vil Olha ele ali Descer aqui um pouquinho Acredito que Irregulado em 75 Dá pra pegar Ele dá um oi pra nós Cadê esse bicho, velho? Ali, ó Tentei acertar a feminha ali Achei que ela vinha pro meu lado Mas não veio Tá aí Derrubamos ele Pelo meio da árvore Não, cachorro não espanta os animais Pode ficar de boa Tá aí, ó Chapuletado Com sucesso Deixa eu ver se lá pra frente Vai ter mais algum Eu nunca rodo Esse mapa Esse lago Nesse sentido aqui Sempre vou pra lá Aí Volta e meia É bom inverter, né? Pra ver se acha alguma coisa Esse aqui mesmo Não ia achar Se ele não chamasse O mapa tem enviado vermelho Hirschfelden Parque Fernando Quatro colinas Tia Oaroa Eu acho que são esses Se tiver mais algum Eu esqueci A 22zinha aquele dia Tava envenenada, velho Tava dando uns tiros ali Que não era eu atirando, velho Não é possível A galera falou na hora, né? Que ele ali vai pro shorts Teve que ir, né, mano? Rapaziada Passamos os 200 likes Nem agradeci Então vamos pros 300 Será que nós chegamos nos 300? Não deu o seu like Dá o like pra nós chegar nos 300 Vai, 300 Salve, Natânia Miranda Tá salvada Vai reiniciar os animais, rapaziada Vamos tirar todos os animais Do seu mapa e colocar de volta Então Talvez a zona que você tem Aqui cheia de viado vermelho Tum Aparece mais pra lá E assim vai Vai ser como redescobrir o mapa Beleza? Todos os mapas Menos Silver Head Peaks Vão sofrer essa mudança aí Assim como aconteceu na savana Agora vai acontecer de novo Em todos os mapas Então Se você ainda não caçou o Great One No seu mapa Dá uma caçada, mano Porque às vezes Ele tá lá moscando Tô esperando você matar ele E daí você não mata ele Vem o reset E ele vai embora Salve David Simão Ou Davi Simão Não sei como ler Mas o salve tá dado Lobo Olha o porco Tirando um sono ali Parece uma pedra Aí você passa o binóculo E aí é um porco Ah, vou matar ele Só de zona Um javalizinho É sempre bom Ele levantou sem saber o que aconteceu Nossa senhora Eu acho que acertei o coração dele daqui Vai debochando Vai debochando Vamos buscar o porco ali Só pra variar também Ah, sei lá Por que que não vai ser resetado Coisa da empresa Às vezes não precisa, né? O reset que eles fizeram na savana Foi pra arrumar também Eu quero de FPS O Silver Headpicks No PC pelo menos É Zero bala É um dos mapas Que no FPS Roda mais alto Rodolfinho Já era Morto Salve Games Baixa Renda Rapaziada Que gosta de uma live De um conteúdo diferenciado Sigam o canal aí Do Games Baixa Renda O menino é bom Barracas vão voltar todas pro estoque Isso aí eu não sabia não Aí zoa, né? Porque de repente tem que dar uma andada Lascada, né? O reset em si Eu acho bom Se acontecer igual a condição Na savana Que a savana no PC Voltou a ser jogável E antigamente Sumia o som Começava a bugar tudo Ó, o coração do bicho É 312, rapaziada Ó 312 O Javali conheceu a morte Já valia Bonitinho, né? Ó a cabecinha dele Meio laranja E no Dodino Vamos ver Pra onde eu vou agora 9h20 9h20 Vamos dar uma andada Nesse lago aqui Vamos ver se a gente acha Alguma coisa ali Vambora Salve Cristiano Paulo Ah, Juan Mas vai dar uma testada, Juan Joga lá no stand de tiro Dá uns tiros ali Que você vai pegar o jeito Uns 20 minutos ali Você dá uma treinada E você vai matar os bichos Já melhora bastante A besta é bom Que você não precisa matar Um bicho diamante Pra ser feliz, né? Acertou, tá feliz É o porquinho Tá feliz ali Que ele morreu rápido Só o sorriso Colgate dele Acabamos de bater A marca de 250 likes Rapaziada Se o joinha Ajuda muito Nós só agradecemos Do lado de casa Tem uns lobos Eu simplesmente Enrosquei aqui Só as zonas que vão Então, aí tem que ver Eu não tava sabendo Esse esquema das barracas Salve Marcos Tepedindo É assim que fala Se não for Desculpe Mas tá salvado Tepedindo O vento O vento tá indo bem Pra lá Mas estamos longe Tá beleza Ó, aqui tem Um a 200 Ó Vou tentar esse aqui Primeiro Dobrado Amimir Agora só espero Que os de lá Não tenham se assustado Não, os de lá Estão de boa Vou tentar acertar Esse daqui Dei no suvaquinho Esperando um coração Ali, mas não deu certo Mas vai morrer Mais dois garantidos Não, provavelmente A zona mude pouca coisa Eu não acho Que eles vão jogar Tudo pra beira do mapa Igual fizeram na savana Mas a savana Foi a saída que teve Porque tava muito embaçado Jogar lá, velho João Vitor de Andrade Salve Cris Na sua opinião Qual o melhor mapa Silverhead Picks Um mapa que Não tem problema algum Hoje, pelo menos Valeu pelo donate, mano E O mapa tem tudo Que a pessoa quer Aqui no jogo, mano Ele tem montanha Tem parte mais planona Assim, pra você dar Um estilo retão Ele tem uma mata Um pouco mais fechada Ele tem área aberta Ele tem bastante lago O que falta nele Pra ficar completo É uma ave aquática, velho Aí ficaria Nossa senhora Ficaria 11 barra 10 Mas ainda assim Tem o peru Pra você caçar, né Então ele tem classe 1 Tem classe 4 Tem classe Já do mula É o que? 6 A 11 é 6, né Uma 22 e uma 7 milímetros Você caça tudo No mapa Isso que é da hora Boa, boa dog Eu acho que isso também É um ponto positivo Do mapa Você não precisa Caçar com 4, 5 Armas não, mano Vai com 2 E tá de boa Salve, Fernando Dias Tá salvado Bom O que que chamou ali? Viado vermelho Do lado de cá A gente tem o que? Não tem nada Vem pra cá, dog Vem pra cá Que esse aqui morreu também Valeu, Eugênio Muito obrigado pelo like Aí vai um like Do outro lado do Atlântico Aí é God Valeu, mano Salve, Dilton Cesar Toma aí, dog Amor deus Para de latir na minha orelha O que que é aquilo ali? Ah, era uma fêmea 50 e 75 Esse aqui deve ter morrido logo também É ele morto aqui? Não Vamos ver 0, 25 Tá aqui, ó Mortito Morrer o horário Agora 9h43 Ainda tem tempo Pra gente caçar Antes de virar o mapa Vamos Virar o horário Vamos aqui, ó Aqui costuma ter uns grandes também Normalmente Eu normalmente uso a 7mm 2, 4, 3, 22 Então Dá pra usar mais armas Mas Se você tiver só 7mm Uma 22 Você também faz a festa Salve, Rony Não é, Rony É que tem muita gente, mano Eu não consigo responder Todo mundo aí Hoje eu tinha que falar Pra galera ali no grupo Falei, ó Manda um salve pra mim aí Porque eu não tô conseguindo Achar todo mundo, não É tenso Agora Salve mortadela Salve mortadela Bruno mais Ah tá, ali o O Arô tá respondendo Pro Bruno Você usa Eu não consigo fazer chimarrão em cuia que não seja Pelo menos eu não consigo fazer chimarrão em cuia que não seja de porongo Desmonta tudo Nesse caso o senhor está perdoado e está mandado salve Você tá doido Eu tô falando que tem que comprar erva de chimarrão, né Aí fui no mercado e não comprei Tô moscando Deixa eu ver Tem dois machos aqui Um Deveria ter vindo caçar com um arco também Ame Dei o like e 276 Ô louco, então estamos chegando nos 300, rapaziada Só 20 likes pros 300, hein Cadê os humildes do likeão? Enquanto isso, estamos só desmaiando os bichos ali, ó É coração, é pescoço Perna Deixa eu vir na maciota aqui Porque caso eu não tenha espantado algum Provavelmente não vai ter mais nenhum Ainda assim eu acho que compensa dar uma volta nesse lago aqui Fala dele, é o Chapolin aí, ó Fala Tame 2 e tá morto Fala com o Rafael Aí não, hein, mano Toma bastante água aí que logo, logo está zero bala, pô Aí é tenso Tá meio derrubadão esses dias também de gripe, mano Mas eu comecei a tomar remédio no primeiro dia Eu percebi que ia zoar Comecei a tomar remédio É que covid não tem como, né? Covid o cara tem que ficar em repouso e boa Agora gripe, quando eu percebi que a zoa já comecei a tomar remédio Aí eu acabei escapando rápido Mas ainda assim atrapalhou gravar uns vídeos Aí deu tudo bom Salve Animes Brasil Pato ganso, Thiago, compra do ganso porque o pato está bugado por enquanto Hoje eu compraria do ganso É isso aí, não pode deixar de dar o joinha para não perder 5 centímetros, né? A maldição existe A maldição existe e é forte Olha lá a galerosa lá, ó Ainda bem que eu vim para cá Não estava renderizando para mim Então vamos pegar esse aqui e vamos de encontro com aqueles lá Tamo junto, Thiago, valeu, mano O Rato Play chegou metendo a bicuda no like Aí é um bicudador Valeu, Rato Play Então a lebre chamou na advertência, mãe Tão suave de lebre, né? Vou pegar esse aqui Eu acho que eu posso continuar correndo Os bichos estão longe ainda Aí É, não chegou É, não, é chapolim sim 4 para baixo é chapolim 5 é um chapolim mais ou menos Deixa eu dar uma olhada Aquele set Estava bem apetitoso, hein? E é questão mesmo? Nossa, mas tão longe virado no Zetel Vamos, doguinho Vamos correr Aproveitar para ver Opa, aí, ó Chapolim nervoso ali, ó Chapolum, chapolim 237 O que? Mentiu, hein? Chapolim vai morrer agora Será que eu espantei aqueles lá? 200 e pouco É, eles Oxe Acabou na zona, eu acho Vamos fazer o seguinte Vai garantir os dois ali E garantir um terceiro, hein? Olha lá, vai morrer na água Vixe, nossa senhora Entendi, foi é nada Deu bom A 22 salvou a pele Ele deu para puxar a tensão do bicho E matar os dois Aí morreu com água no pulmão Não teve como Deixa eu ver o horário Ah, isso aí, ó 10 e pouco Eles levantaram para dar um vazare Aí nós chegamos Agora falta um, rapaziada Falta um Batemos 300 Faz 300 Valeu, galera Muito obrigado pelos likes Ajuda muito, rapaziada Toda vez que vocês ajudam aí nos likes Eu fico muito feliz E um gordo feliz é um gordo com fome Eu como bem porque vocês dão bastante like Salve Eco Ramos Está salvado Vou colocar esse doguinho aqui Para Simplesmente Rastrear os bichos A garrafinha courada Ela quebrou a rosca Quebrou, bateu E agora não rosqueia mais a tampa Eu uso essa aqui, ó Ginox Acaba Ginox aguenta até uns 5, 6 dias o gelo dentro, cara Muito boa Fácil de limpar Só acho ruim Porque a entrada da garrafa é menor Daí é tenso Apaziada Hoje já saiu diamante de viado vermelho Estamos vendo aí O great é muito difícil Um outro diamante Quem sabe, né Matando o bicho Para vir respawn Aí estamos O abelique é ver a rosca Aí dentro Medved Tiger Eu acho que vem uma shotgun, não é? Não lembro de cabeça Mas eu acho que vem uma shotgun Olha, pegou no limite Valeu, doguito Aqui, né? Rocheou o fino desse lago Vamos mudar o horário Vamos para outro Salve, Ricardo Lopes Afonso Diretamente de Portugal Tamo junto, mano Fernando Belato Donato Ele mandou um salve para os quengãos Um salve para todos os quengãos Boca de sacola Quando vai poder fazer live do mapa novo? Mano, eu não sei Mesmo que eu soubesse Eu não posso falar Porque assim não contrata Então se eu já estiver jogando o mapa novo Vocês não vão saber Porque eu não posso falar Mas o que eu posso garantir para você É que eu não sei Nem se a gente vai pegar o beta, mano Eu vim para barrar Aqui não mudou o horário, né? Passar aqui A gente só pode falar Se vai jogar o beta ou não Quando eles dão um aviso lá Se a gente falar antes Do que está no contrato Daí você nunca mais pega Se é expulso da parceria É uma bosta Para cá para ver se a gente vê alguma coisa Teve um dia que o maluco falou Que eu era muito escroto Porque na live eu falei Que não sabia se eu ia jogar o beta E no outro dia eu anunciei Que eu ia jogar Que postei o vídeo, né? Eu expliquei para ele Que é o contrato, né? Que eu sou escroto Aquele que, tipo Estava viajando, né? Até chamei ele de metralhadora de bosta Mas a bosta não tem culpa É o famoso caso Do cara que falou Que eu não era um bom stream Fala 400, estamos em 322 Aí vamos subindo aí Salve calabresa O louco Calabresa é God É uma piscada para sim Duas para não Pronto Faz tempo que os bichos não respawn Nessa zona aqui, mano Acabei com ela E nunca mais vi bicho Eu já estou com dor nas costas, cara Eu não sei se eu dormi de mal jeito O que que foi De qualquer forma Não vai ter bicho aqui, ó Realmente não tem nada Essa zona aqui já foi melhor Se não tem aqui Vamos pra cá Laguinho bom É aqui a live que sai 3 Great One por dia Sim, mas hoje já saiu 4 Vamos em busca do quinto O Salamanca era o tiozinho da... Que tinha o negocinho pra bater aqui A cinetinha Ah, Rato Play Pelo menos você tem leão No mapa o meu só tem leoa, velho É um saco Meu mapa ali tá bem tenso pra caçar leão, velho Edu, eu não costumo comentar sobre vantagem Porque daí a galera monta as vantagens igual a minha Sem saber se vai gostar ou não, velho Eu tenho um vídeo falando sobre habilidade Mas vantagem é tenso Porque daí você faz ali O cara monta as vantagens igual a sua Não gosta E aí não tem como resetar Porque é caro, tá ligado? Ô, Salamanca God Ah, porra Ou foi rojão ou foi tira aqui do lado Você fala esse aqui, Fernando Nesse aqui tem bastante zona no meu Pelo menos tinha, né? Olha, não tem mais nenhuma Não sei se eu acabei com elas Ah, estão mais pra baixo aqui, ó Aqui tem, ó Lobo e três de viada vermelha aqui, ó Do lado de cima ali também eu acho alguns Aí, ó O Rato Play, o Zé já falou que tem um moscando no mapa dele, ó Já combina com o homem, já, ó Humilde Meu Deus, isso aqui também sempre tinha Vou contornar o lá Que às vezes eles respawnam, né? Às vezes você tá aqui e eles não aparecem Você dá três passos e eles aparecem Vou coçar o braço Aí é humilde E é umzinho lendário? Você tá doido Esse lago aqui eu gosto quando aparece uns viado vermelho do lado de cá, ó Que você fica acertando de longe Aqui tem, ó Ó, e um mítico grande ali, hein, rapaziada, ó Mítico deveras avantajado Vamos ver, Gilberto Pelo menos um mítico aqui Nós já ficamos felizes, pô Vai lá, ele tá de boa ali, ó Só que ele tá 260 Nem vou esperar pra pegar ele Ah, não, vamos pegar ele daqui Tem mais negócio, vai Tamo do lado da estrutura Se a gente não usar, gastei tempo à toa Eu posso tentar dar um tiro no pescoço Depois ele virar, eu acerto ele Ou posso dar um tiro Pó 22 Exatamente do lado dele Esperar ele dar uma virada Se ele não virar, vai ser no peito Ah, ele morre Acertei um pulmão dele ali Tentei acertar o coração Não consegui, mas deu bom É um lendário no corpo de mítico Ué, mas eu queria que viesse a medalhinha de Dima Daí não dava nada Você já vira algum diamante lendário É... Mítico de viado vermelho? Rapaziada, você já falou que o urso pode dar diamante no mítico? Dizem que é tão raro quanto um Great One Mas vai saber, né? Ô Zé, eu vou passar lá no seu mapa então Eu tô com fome O leão tá dando sopa, pô Que sopa é janta? É nóis, Rafael É isso aí Tem que puxar a cadeira e sentar no chão, pô Valeu pelo like aí também, pô Tamo junto O joinha ajuda demais Amanhã provavelmente tem vídeo no canal, hein, galera Um vídeozinho deveras interessante Vai entrar Eu tô ainda, deixa eu trocar aqui então Ai, ganhei um chocolate quente aqui, ó Ó, ó Na caneca do quê? Do The Hamster? Ô Dani, mandaram o salve Salve Hum Vou fazer o seguinte, ó Quem quiser ver o chocolate quente, vou postar no Insta agora Vem Vem um batão Pra jogar junto aqui, ó Pra derreter Vou dar uma fotinha dele aqui Quem não segue no Insta, exclamação Insta já segue lá pra ver o chocolate quente, pô Restore Tá aqui Live Bebendo Chocolate quente É aí, ó Vou postar lá já Tá postado, então se quiser ver o chocolate quente de perto Já manda uma exclamação Insta Edu Moratelli, muito obrigado por se tornar membro do canal Se tornar não, né Renovar, né, mano Cê tá doido Agora eu vou tomar um gole aqui E ter um batonzão derretendo aqui dentro Tá bom, hein A consistência Vamos lá buscar o bicho Edu mandou cincão pra nós também, vai debochando Peraí, Edu Quanto nós busco o mítico ali Muito obrigado pelo donate, Edu Moratelli Valeuzão, mano Tamo junto Salve, Gabriel Barros Eu sou do Paraná, mano Sou do Paraná Aqui não tem mais nada Vamos só buscar o bicho Deixa eu ver Tamo perto já Dog, faz a boa E vocês, rapaziada Vocês são da onde? Tem uma galera aí que é de Portugal Eu sei que tem alguns são de Santa Catarina Deixa eu ver Acho que o Doguinho achou ele aqui, hein Toledo, Paraná, Santa Catarina Santa Catarina tem bastante Birigui, São Paulo Jaraguá do Sul Goiânia Portugal Lisboa Minas Gerais Cacequique É assim que lê? Rio Grande do Sul Acho que eu li tudo errado Curitiba, Paraná Passo Fundo Rio Grande do Sul Monte Alegre de Minas Sorocaba Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Santa Catarina São João, Paraná São João, perto da onde? Não conheço de nome Goiânia Salvador, Bahia Campo Morão Aqui do lado Paulista Pernambuco Atibaia Borá São Paulo Castro Paraná Gramado É da hora, hein Chama a noite pra ir na tua casa, hein Juiz de Fora São Paulo Jáú Mojiguassu Portugal Em Sintra Aí, ó Rapaziada espalhada no mundo inteiro Debocha Santa Catarina Tem um monte de gente Santa Catarina Minas Gerais Nova Serrana Pé de Pato Branco Lá em Pato Branco Ponta Porã Capital das Ervas Mas qual erva? Abelardo Luz Dom Pedrito Aí, ó Falaram Dom Pedrito Aí Portugal Monticião Lages A galera de Santa Catarina Belardo Luz Aí, ó Rapaziada Simplesmente Acho que é o estado Que mais tem inscrito, mano Santa Catarina Os caras Assistem com gosto mesmo Mas não podemos deixar isso acontecer, né Compartilha a live Com seus amigos do seu estado Não deixe Santa Catarina ganhar Deixe o seu estado Vamos ver Ó o gordo tentando engajar o povo, né Gordo safado Rapaziada Seguinte Aqui tem um monte de viado vermelho, mano Vamos começar Primeiramente Por esse nível 7 Que eu vi Não tinha um sozinho aqui Aqui 250 Colocou a 300 Vamos ver Morreu Tomou um Chico Nelson Europa Brasileira Curitiba Aí, ó Gostava de Cândido Moto São Paulo Carazinho Rio Grande do Sul Eu gostava de falar Que eu era da Rússia Brasileira Mas Eu sou da Ucrânia Brasileira Aquele cara que milita Até com isso, né Ah, deixa eu ver Um já foi Vamos tentar levar esse aqui Mas esse aqui tá difícil, hein, galera Tentar no pescoço, hein Esse era o único espaço que eu tinha ali Eu acertei esse aqui, ó E vai dar bom Aê, aqui deu melhor ainda Provavelmente acabou São Três corpos Estirados no chão Floripa São Paulo Capital Roça Brasileira Goiânia Salve Marquinhos GMS Tamo junto, mano Deixa eu Ver pra cá O Marquinhos Um mano Que manja das músicas Mamar um pouco Aqui O Euder é do Acre Chocolate quente É a segunda melhor invenção Depois do computador São Francisco do Sul Santa Catarina Salve Marcos Silva Pensou em fazer live na Twitch Já fiz live na Twitch Muito tempo De outros jogos, mano Mas pra The Hunter Eu não penso em Twitch, não Na verdade Passa bem longe Da minha ideia Twitch eu usava bastante Quando eu jogava muito Overwatch Já fiz live de Dota Já fiz Tardew Valley Fazia muito lá também Twitch, na minha opinião É mais pra jogo Competitivo Tal Overwatch O Tardew Valley Não é competitivo E tal Mas na Twitch Faz bastante sucesso Mas aqui no YouTube Também faz Tardew Valley É um jogo Que a galera gosta bastante Mas Tardew Valley Eu acho que eu preferiria Fazer na Twitch Eu vou fazer um outro canal De games em breve E aí Vou postar pelo menos Um vídeo na semana Jogando uns joguinhos Diferentes Pra vocês verem Os outros jogos Que eu gosto também Tem um jogo De simulador De poço de gasolina Que eu ganhei Do Rodrigão É top demais Aquele jogo Não dá pra trazer Aqui no canal Porque daí foge muito Do assunto O alcance cai Mas um canal Separado É da hora Jogar ele Ser um simulador De frentista Mas debochando E até arrumar Um bonezinho De Petrobras Pra fazer São uns bichos Correndo ali Olha o Wilds Aí Tem mais Mais gente Chegando aí Falando que Saudades Estardom Anders Estardom É da hora Não Joga Dota É ruim Em vários jogos Luz Minas Gerais Mais um mineiro Vocês acham ruim No The Hunter É que vocês vão me vir Jogando Dota Snow Hunter Green Hell Hell Let Loose Tem um monte de jogo Que eu queria trazer Mas aqui no canal Não dá pra trazer Porque o YouTube Se você não continuar Postando coisas parecidas O YouTube Quebra as pernas Aí eu vou fazer Um outro canal E aí a gente Se encontra lá Pelo menos Uma vezinha na semana Uai Ah é mais pra lá Aí dá pra fazer Um Eurotruck Também Rapaziada Que gosta De Eurotruck Aí dá pra eu tentar Aprender O Fishing Simulator O Fishing Planet Rua não tem dia certo É de segunda a sexta Não é faz live Aí tem Semana passada Eu fiz Terça, quarta e sexta Tem vez que eu faço Segunda, quarta e quinta Mas pra saber Se tá tendo live Chega aí no canal Até umas Entre as seis da tarde Às seis e meia Eu começo Ô Jefferson Muito obrigado Mano Inclusive Eu realmente Vou pedir o apoio De vocês Quando eu criar Um canal novo Aí se eu criar Um canal novo Eu queria que vocês Pudessem se inscrever Lá pra dar uma força Né mano Live de cabelas Deixa eu ver Quem pediu Lucia O problema Na live de cabelas É que eu tomo Um monte De advertência Depois que acaba Por causa das músicas Mano E as músicas lá Você pode tirar O volume Ela vai tocar Esse é o problema Então os direitos Autorais Aí é embaçado E como cabelas É um jogo Já antigo Até você provar Pro YouTube Que focinho de porco Não é tomada Você tem que perder Tempo E aí Mimiu ou não Mimiu Oi Oi Aldis Deve ser o YouTube Que tá pixelando A imagem Mano Aqui pra mim Tá de boa Deixa eu ver Aqui Tá 1080 Pra mim Aqui Vou até atualizar Aqui pra ver Tá tudo certinho Aqui ó Desde o 140p Até o 1080 Deve ser o YouTube Que tá zoado Já boa Tão Pernambuco É Pernambuco É então Pra mim Aqui eu olhei Tá 1080 Tá normalzinho Eu dei até um Alt Tab Aqui Abrindo outra janela Pra ver Tá normal Dá um F5 Aí que o YouTube Deve ter mexido Alguma coisinha Atualizado Alguma coisa Aí volta Deixa eu achar O bicho Que eu desmaiei Aqui É nesse Rio Que vocês falaram Que é cheio De bicho Eu tô perto Dele Não Tô longe A pixelando Em 1080 É ele deve Tá bugado Mas pra mim Aqui o 1080 Tá de boa Mas é aquele esquema Vai por região Uma hora Ele zoa Na região De vocês Depois fica bom Aí aqui Zoa E assim vai Salve DogãoTV Tá sarvado Tá jogando E assistindo Humilde Jogo de terror Jogo de terror Jogo de terror Eu passo mal Jogando Você é louco Tomo muito susto Mas eu tenho Jogo de terror Aqui também Tem uns joguinhos Aquele Fasmofobia Eu joguei Com o Camargo Mano Vai caguei De medo Mas no dia Que eu joguei O fantasma Foi de boa Não foi brabo Não Aí o Fasmofobia Se a galera O Fasmofobia Dá pra fazer na Twitch Eu já falei Isso aí Que eu tenho que Deixar um O OBS Configurado Pra minha Twitch Pra gente jogar Um jogo Diferente lá Outra parada Que eu queria Jogar um CS Um Dust2 5x5 Entre os inscritos Né mano Eu mais 9 Qualquer hora Se a galera Do CS Topar aí Aí vocês vão Sentir o poder Da W Do pai Aqui é o Falem gordo Tá A W Canta Sem dó Se fosse no CS Tinha morrido Quem joga CS Aí Quem joga CS Manda um Semana teve Major Assistiu uns Par de jogo Infeliz Nelson Não deu pra Imperial Mas fazer o que Né rapaziada Ah mas eu tava Com a Mira regulada Errada Aqui também Né mano Ah tem uma galerinha Que joga CS Então Overwatch Eu gosto Meu Balrog Chamou pra jogar Overwatch Mas agora Já foi pro Estados Unidos Outro Mapa da Savana Eu creio que Demoraria muito Pra ter Seria legal Mas eu acho Que não tá Nos planos Deles não Ah Legionado Mas eu vou Tá jogando Você não tem Chance nenhuma De ser pior Que eu É nada Se vocês Fussarem Rapaziada Deve ter Nos vídeos Entre nos Vídeos Do canal Clica lá No bagulho Pra organizar Com os Mais antigos Vai ter Um joguinho De CS Ali Quando jogava Uns mata Mata Brincando Acho que tem Uns Eu era Bom na W Na época Do 1.6 Daí No CS Go Muito ruim Demorei Pra começar A jogar O CS Go Passei Anos e Anos Sem jogar Mas no 1.6 Jogava Até campeonatinho Na região Era legal De jogar CS 1.6 Foi uma época Muito legal Ah Sorry Olha esse nível 7 Que bonitão Ele vai morrer Ele vai morrer Nem vou atirar mais Caça Lebre Mano Tô só de 22 Aqui Mas só pra espantar Os bichos Não tô afim De caçar Lebre Hoje Na savana Até caço Aqui eu não sei Onde elas ficam Não A savana É mais da hora Caça Celebre Rapaziada Tamo em 377 likes Será que nós chegamos Nos 400 Bora chegar Nos 400 Vamos dar o dog Fazer a boa Live em Yukon Não fiz esses dias Não fiz em Yukon Eu gravei vídeo Não lembro Agora Ah Só atira Errado Aqui Nem consertou Olha as perninhas Do coitado Tem mais bicho Aqui Foi vídeo Ah Então é isso Eu lembrava Que eu joguei em Yukon Mas não lembrava Onde foi Qual o melhor lugar Para caçar urso Depende Lá no Yukon Valley Eu prefiro caçar Na parte de baixo Do rio Que corta o lago E corta o mapa Aliás Mas aqui Aqui não vai ter como mostrar Mas é Imagina que aqui O Yukon Valley Tem aquele lago Rio Não sei Ele vem aqui Faz um L Eu gosto de caçar Eu gosto de caçar Nessa parte Aqui No encontro Do L Aqui A partir das 3 3 e meia Da manhã Sempre tem urso Bom ali Ame mais um Mapa de Yukon Sem dúvida Nenhuma O mapa mais bonito Do jogo Cara Você fala Ah Mas que adianta Ser bonito Não sei o que Cara Você vai enjoar Uma hora ou outra Do mapa Mas aqui Lá não tem como enjoar Ele é muito bonito Tem variação climática Tá de boa Do nada Começa a nevar O mapa muda Completo Fica inteiro Branco Eu acho que isso aí É muito da hora Ele é dinâmico A imagem dele Salve Robson Valeu pelo like Mano Aí 391 Like aí Vai debochando Ai Enrosquei tudo Hirschfeld 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 Tem um mapa Que eu não gosto Mas que é bonito É bonito Hirschfeld É muito bonito Muito caprichadinho A gente sempre fala Dos mapas Bonito Galera Mas e dos mapas Qual o mapa Que você acha mais feio Eu tenho que falar só um aí Qual o mapa Que você acha mais feio Do jogo Eu acho todos bonitos Mas o menos bonito Eu acho que eu iria De Awaroa também Ô Edu Ele é muito bonito Mas Isso porque eu gosto Muito de Srs. Anéis Lá tem referências Mas Arroio Arroio eu acho bonito Rodrigo Quatro colinas Parque Fernando O bom que pra achar feio A gente é bem variado Né E o mais bonito O mais bonito Sempre o Yukon ganha Mas vamos ver Se hoje tem a galera Que acha diferente A Dani que fez Ou eu disse Fez ontem lá E deu uma esquentada No bichão agora Que o corpo chega Tá suando agora Aí joga um batom Pra derreter Dentro dele O Anderson Lá tem o set De filmagem Do Senhor dos Anéis É uma parte Do mapa que tem Inclusive tem um troll Lá Tem uns chroma key Tem as catapultas É bem da hora Pra quem é fã Do Senhor dos Anéis É uma boa né Eu como gosto Um pouquinho Nessas placas de vídeo É bem mais da hora Chegou nos 400 Valeu rapaziada 400 likes Muito obrigado Valeuzão mesmo Vambora pros 410 Eu acho que não vou achar Eu acho que não vou achar mais não Eu acho que não vou achar mais não caramba galera, mas tá muito bom isso aqui só que o canudo não tanca de tão espiço que é o bichão mais feio é o Mississippi? eu acho o Mississippi da hora mas entendo vou estar como mais feio porque o Mississippi é uma paisagem mais antiga, urbana que depois virou sítio e lama aí ó, 410 bater uma meta aí, 410 vamos então colocar a meta dos 420 de 10 em 10 mas chega lá deixa eu ver, redutor tá acabando, vamos passar de novo comprei o Mississippi me arrependi, deveria ter comprado Yukon entre os dois eu realmente preferia Yukon, mas eu gosto do Mississippi inclusive galera eu ainda não tenho aquela desgrama daquela codorna tem que fazer um intensivão lá pra ver se eu pego uma codorna diamante porque eu não aguento mais só quero ela pra completar o rolê e nada e já matei muita codorna viu eu devo ter matado pelo menos umas 600 codorna eu devo ter matado vamos dar uma chamada nesses aqui fica longe da pedra, né? aquele dinãe ficou na pedra aqui errei todos os tiros esse binóculo tá mostrando errado virem ali que os bichos me ignoraram, né? vamos fazer aquela tática, hein? descosta pro bicho repete o chamado vamos ver se funcionou olha isso aí, rapaziada fala da tática que eu quero ver fala da tática aí fala dela fala da tática aí o mano falou isso aí pra mim e vem funcionando lindamente tem que esperar esse daqui chegar que ele caiu na água hum perole faz isso pra chamar peru ô louco salve Raul Antunes nível 6 nível 6 já temos mais alguns pra chapuletar ali já, galera só esperar esse aqui chegar pra gente ir pra lá o Carlos também chama assim tentar virar o copo de bebida não vira não, mas o chocolate dó não dó não vamos buscar aquele outro vamos buscar aquele outro, já tem mais pelo menos dois ou três ali pra gente ir chapuletar chamariz e os perus é só pegar o chamariz pra chamar o espirotei monstro que vai sem método de canção localização eu uso aquele lá eu gosto bastante de usar ele prefiro ele do que o que atrai ele na verdade porque daí você vê de longe dá de 22 mas se tiver de shotgun aí não tem como de shotgun você tem que usar o de atração inclusive o espingarda e revólver como assim, Will? se eu perdi a primeira parte da coisa acabei não entendendo nossa coração e figo vamos ver pra cá às vezes também fica um ou outro mas hoje não tem é o seguinte vou atirar nesse aqui primeiro depois sentar naquele lá o vaquinho eu acho que eu matei os dois vamos buscar ah não, eu não mexo mais com isso aí não isso não dá certo hoje eu lavei minhas mãos pra competição dorimei né Gilberto tentei dar dorimei no sovaco do bicho ali também mas não deu bom já correram tudo deixa eu ver na beirada de lá sobrou algum não tem uns dias vai estar geral achando o mapa da aurora boreal mais bonito é, ele tem chance tem chance porque pelo pouco que ouviu eu gostei muito mano ele parece só mistura de alguns mapas mas por ter aurora boreal aí é meio que tipo já começa com um hack de beleza né vem traçãozinho desoiado aqui a doguinha acha ele pra nós esse aqui acho que não morreu não ah, sorry valeu Rafael Ararona muito obrigado pelo like mano estamos aí em 427 likes eu acho que esse aqui não morreu não hein dog logo logo você fica rastreando presa aqui é tristeza aqui é tristeza opa será que é ele dog será que é ele aí dog chamou hein deixar em 150 recarregar aqui chamou mais ou menos pra cá deixa eu ver deixa eu ver som de a rua até o fim tá bom tá bom não era ele não mas era um jovem aqui ó aguenta as ponta aí dog aguenta as ponta aí que eu achei o outro aqui morreu morreu eu achei dois oryx média ontem um dino e um troll deu sorte Alessandro deu sorte que geralmente é dois troll oryx média chata não sei que for fêmea se for uma fêmea média certeza é porque ele saiu do rastro do outro bicho lá nem pediu pra ele sair lazarenta eu lá só tem oryx que se dão 100% de chance de Dima no meu só os 100% de chance de troll chegando é ou são 25,50 hein promissor deve ter pego só na perna dele eu mirei no sovaco pra tentar acertar o coração não acertei nem o sovaco nem o coração salve jogos games tá salvado é que esse bicho não morreu 25,50 ainda triste hein dog ah acertei dois sem mira ali agora morre era ele mesmo que tava aqui não tinha morrido poder pode bob lee só não sei quando que quando que sai como que vai ser porque não tem informação nenhuma bob lee br no caso né que tem dois bob lee no chat vamos fazer aí a rinha de bob lee salve aí dar wars estamos juntos diretamente do uruguai a terra aqui tem caçada e tem carne de qualidade tá salvado cadê salve rs hunter tá salvado o senhor também mano estou tentando achar uma rena dima mas tá difícil acho nível 4 beirando a troféu a rena e a caribu eu acho chato caribu também é outro bicho que às vezes você pega da troll velho você tá doido matei a feminha aqui só no meme só pra ver se acertava é bob lee sweater tem o bob lee br e agora vocês se viram pra ver quem quer o verdadeiro bob lee só tiro horrível hein vamos ver essa aqui vou fazer rinha de bob lee os dois na piscina de gel meu amigo ó você tá doido vou ver 9 14 ai diabo me atropelou a me matou uma praga dessa só que ele bala e bala essa praga que derrei tudo também e só ver se ela morreu morreu nada né às vezes morreu quer dizer pode ser que não né e o drausio agora a dupe caribu é mas diz que muda o tamanho também delas depende da localidade é uma parada meio assim mas parece que se a rena Eu não sei, parece que a rena Ela tá na localidade Que é mais gelada É o mapa que tem rena Ou Medved Taiga Que é o famoso mapa da neve Acabou Deixa eu ver Vou a 250 Aqui tem uma zona E aqui A última vez que eu vim Eu matei muito bicho e destruí a zona que tinha ali Tinha lobo também Vamos ver se hoje vai ter lobo lá Beleza, o Bob Lee vai se ausentar por 18 segundos Aí é preciso 435 likes Será que nós chegamos no 450? Mais 15 Eu também tô na espera do mapa novo Tô bem ansioso Criaram um hype lascado Pra quem gosta de caçada de aves O mapa novo vai ser um prato cheio Que eu gosto Na real são minhas caçadas preferidas Quanto que mede minha barba? Não sei não Vou medir no palmo aqui Do queixo Um palmo Dois palmos Um pouquinho mais de dois palmos de barba Então Quando estica, né? Quando não estica tem menos Mas tem dois palmos e um dedo contando do queixo Mas se contar aqui Da onde ela começa pra cima Daí vai ter um pouco mais É nóis, Hugo Tamo junto, mano Salve, Rodrigo Carvalho Tem bicho aqui? Só fêmea correndo Mas eles não estão em fuga por causa de mim, não Provavelmente é por causa dos lobos que eu falei Que estão os lobos do lado de lá Caçaram dois machos É, eles estão correndo de lobo Provavelmente eu vou ter que vir aqui matar esses lobos E depois tentar caçar eles Ah, eu vou tentar matar esse aqui Só tinha ele de macho ali Tem um outro chapolinho Mas tá lá pro outro lado Agora vamos subir na cadeirinha E tentar Ver algum bicho do lado de lá Pelo menos se eu ver o lobo Eu tento matar Não, eu acho que eles estavam aqui perto mesmo Não vieram por causa do lobo, não Aquela outra tá calma Eu parei de contar, mano Porque vai resetar os animais Mas hoje eu peguei mais um Poderia estar com seis dimas Tá vendo que tem uma galhada grande lá do lado? Deve ter um animal Pelo menos um sete ali, ó Aquela galhada lá é de no mínimo um sete Não, vai pra lá tentar pegar Só que O vento claramente me atrapalhando Salve, Cleiton Oliveira Perdeu só um Dima que eu peguei aí de bom, mano Peguei um Dima bonitão no começo da live Salve, João Paulo Salve, William É o Quatro Colinas Tá no título da live aí, ó Caçando em Quatro Colinas Já tá a arma também Já tá o animal que eu tô caçando Ó, agora eu vou chamar aqui, ó Pelo chifre Ele parecia ser no mínimo um nível sete Eu vou chamar aqui, ó Vê se eles vão ter a A boa vontade de vir pra cá Pelo chifre Ó, dogue, faz a boa aí Deita Não, no multiplayer não Tem então só no single player, mano chamou ali, mas é fêmea na minha marcação ali, ó é onde eu vi o chifre grandão tá vindo não, vou ter que ficar agachado não era esse chifre que eu tinha visto não, era outro provavelmente se eu atirar nele ah, era esse aqui, ó é lógico que a fêmea ia passar na frente, né, véi? é lógico que a fêmea ia passar na frente bem na hora, véi miserenta desgramada, mas eu acho que era um mítico que tava ali eu acho que ele morre a fêmea deve morrer, né, que ela tomou um perdido no meio do peito ela já foi pra Kisaça aqui mesmo, ó preste atenção na próxima vez aí, ó pôr ia seca eu peguei um diamante em Tio Aroa Tio Aroa é um mapa muito bom pra diamante, véi eu não gosto de caçar lá pelo motivo de é a noite eu não me dou bem com caçada noturna Euim ao meu primeiro tiro. Quem sabe o Reset com As Mudanças na zona? Euim ao meu primeiro tiro. Leve-se a outra. Vai passar por Angus. Vai passar por Angus. Eu vou acabar com uma nova barba de Angus. Vou passar por um segundo tiro. Gira-se a outra coisa. 2x-0x-Vóer. 2x-0x-Vóer. Eu só tiro o colocado. 45,70. Eu vou fazer uma live só com ela. Deixa eu ver. Onde que eu ia? Ah, tem um mítico. Tem um mítico nesse lago aqui. Acho que é esse. Tem que lá matar ele. Não! No , eu consegui pegar um no arco recurvo. E tem um que eu peguei naquela arma ruim, um afocoso. Meu Deus, me livre! Aquele lá eu achei que não ia dar. Ai, meu Deus, aquele revólver muito naísse. O bicho demorou muito pra morrer. Deixa eu ver se é nesse lago que tem um mítico. Acho que é no outro... Bom, de qualquer forma, estou aqui. Deixa eu dar um avançado... eu tô cansado aqui vai ver não achei o malhado do Lucão cara eu sei lá para onde foi esse bicho tô tentando descobrir umas zonas para nem tô matando mais bicho naquele lago lá só os do lado que estão do lado de cá do do lago aquele lá não apareceu mais nunca tinha acontecido isso comigo aí aconteceu logo no malhado do Lucão e eu não abri mapa nem nada para galera jogar então ninguém matou eu não matei então ninguém mais matou eu tô pegando muito gama diamante é uma aroa peguei cinco dimas três malhado um melânico aí ó eu um gama não tenho sorte não vem eu acho que eu tenho um ou dois que eu achei o resto eu ganhei achar achei nada Felipe muito obrigado pelo donate Felipe tamo junto mano valeusão pelo apoio de agradecido tamo junto eu vou ver se eu olhe um set ali com galhada horrível e quantos metro 256 o segundo eu errei mas ele morre também outro então pronto só buscar eita batido mouse aqui de novo aí daqui eu já vou tentar no outro lago ali que ali deve ter um outro mítico tentei esse aqui mas não deu o jogo estão como O que é isso? O primeiro tiro, será que pegou na árvore? Mais um. Acertei três ali. Na rua, vocês ficam roubando o mapa. Roubando o mapa. Roubando o bicho no mapa dos outros. Por isso que eu não abro meu mapa. E aí, você tem que abrir a savana. Qualquer hora para a rapaziada jogar. Ajudar ou renovar a frota de bichos lá. Tem oito bebês. Não era nesse lago, então. Era o outro lago que tinha um mítico. Vou ter que ir lá buscar ele. Salve, Galvani. Está salvado. Sim, as missões do... Do Quatro Colinas eu fiz tudo. Depois resetou, mas eu fiz. Eu tenho o lobo de missão diamante. falta fazer a missão para pegar a arma diferenciada lá mas aí eu não quando minhas missões resetaram todas eu perdi a graça de fazer missão mano essa é a verdade o salve rodrigo acabou de acordar o louco aí é um acordador acordar essa hora é bom pô nossa agora dá uma queda de FPS velho Nelson aqui não tá aqui boa 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 jogou jogou na esse doguinho eu vou mandar o doguinho rastrear mais um ver se ele acha e ele não vai achar não e não é isso mesmo então vem para cá e chove quanto tá 459 rapaziada muito obrigado a gente aviso que batemos 459 likes aí ó muito obrigado sei que não deu o seu like ainda colabora com nós e fala 400 e tomou fala 460 e aqui aqui foi onde eu acertei o outro aí doguinho faz teu nome jovem o salve Alisson robson lodonio deixa eu ver aqui o Edson Landman tá salvado o senhor também quando você abre o mapa você consegue privar de novo não você tem que sair do mapa daí e sai do mapa que se a galera destruir o mapa lá já não é mais o seu a partir do momento que você sai tá ligado mandei o dog buscar o bicho ele simplesmente parou aqui ó agora que eu volto ele vai ó vai entender qual que é a lógica na cabeça esse cachorro e começar a dar ração zoada para ele o malhado não ele é raro visão malhado é raro eu acho que eu não tenho não acho não tem certeza visão europeu só negação e ele é bem rarinho sim aí eigo só para mim ou para você também tá bugado quando você examina aquela moita ela tá bugada mas para você desbloquear ela quer ver vamos ver essa aqui se vai funcionar ó ó a essa funcionou ó vamos ver a outra se vai funcionar e o senhor também se não funcionar para você vou tentar nessa aqui e quando a gente quer que falha não falha né não falha também mas enfim quando falhar para você pega a câmera pega a câmera que ela desbuga aí você pegou a câmera olhou para ela você volta que ela vai só fazer isso aqui ó fez isso aqui pode tirar a câmera da mão de novo que ela vai funcionar beleza só das missões principais jogo quem quiser tá colando verdade rapaziada o rs hunter faz vídeos do de vários jogos de caça e joga no ps4 se não me engano é rs então principalmente para quem gosta aí da plataforma o homem faz vídeo lá não aproveita chega lá e segue ele beleza baseada por hoje é isso eu vou sair aqui para terminar de editar um vídeo que sai amanhã agradeço todo mundo que colou quem deu o like quem se tornou membro quem donatou quem mandou o piquezão tamo junto obrigado aí pelo papo a gente se vê na próxima valeu falou abraço uma boa noite para vocês e até mais fui e aí